Fala pessoal da Eletronics, é isso aí. E hoje aqui estamos com mais um vídeo, tá? Porque eu ia fazer um vídeo sobre antenas, tá certo? Só que eu quero ter um pouco mais de material pra poder dar pra vocês sobre antenas. Chegou o meu transmissor de vídeo 5.8, vocês podem ver aqui, ó, minha anteninha é Clover, o receptor, o resto tá no Quad. Então eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso aqui, tá? Falando das diferenças do transmissor de 1.2, 2.4, 5.8, antenas Clover, direcional, helicoidal, coisa do tipo. Mas eu quero ter um material melhor pra mostrar pra vocês, tá certo? Então hoje o que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre algumas coisas que me pediram. Primeiro, alguns viram que eu modifiquei o meu controle pra receber a telemetria, tá certo? Eu recebo aqui no controle, tá certo? As informações de sinal, latitude, longitude, eu não tô recebendo nada agora porque meu quadro tá desligado, tá certo? Mas eu consigo receber essas informações aqui, tá certo? E aí o pessoal queria me perguntar, ficou pra me perguntar direto, meu, como é que você fez pra receber a telemetria da FR Sky ali, né? E aí então eu resolvi fazer esse vídeo mostrando as modificações do controle e do módulo FR Sky, tá certo? Pra poder receber a telemetria. Vocês podem reparar, não fica nada aparente, tá certo? Tirando os meus cabos aqui, mas ó, tirar o módulo FR Sky aqui, ele tá completamente isolado, tá certo? Não tem nada aqui. Eu posso colocar ele em qualquer outro controle, tá certo? Não vai fazer diferença nenhuma. As modificações aqui que eu fiz aqui são extremamente seguras. No controle também são seguras, você pode colocar qualquer outro módulo aqui, tá? Mas eu fiz uma modificação pra basicamente passar esse sinal de telemetria aqui por dentro do controle, em vez de você pegar e passar um fio por fora. Então, nessa primeira parte eu vou mostrar como fazer, trocar a firmware, tá? Pra R9X. Inclusive, se alguns quiserem, a R9X permite você trocar o Splat Screen, tá certo? Que é isso aqui que aparece logo no começo. A R9X é muito melhor do que a que vem original no turno de 9XR. Se for no turno de 9X, então nem se fala, porque a firmware que vem no turno de 9X é horrível, tá certo? A do 9XR, ela é uma R9X, só que bem mais antiga, tá? Então, aí vocês vão ver, atualizando depois da firmware, o quanto melhor que fica, tá certo? A maior parte das modificações que nós temos nesse controle pra fazer, são devido a um erro de produção da turnig, tá certo? Que basicamente é o quê? A única porta serial que existe, que a gente pode usar pra telemetria, a turnig colocou botões, tá certo? Isso é o único problema. Então, o que nós vamos fazer é mudar os botões de lugar. De resto, super simples de fazer. É uma soldagem de princesão? É. Dá um trabalho único pra soldar. Mas, é possível fazer, tá certo? Vamos lá. Bom, e agora nessa parte do vídeo, eu vou pegar e trocar a firmware do controle, tá? Pra isso, nós vamos precisar de um gravador de AVR, tá certo? Quem tem a KK Multicopter tem um desse daqui, então serve, tá? Aqui eu tenho o plug certinho pra encaixar aqui. Então, vamos começar. Vale lembrar que eu preciso estar com o controle ligado, tá certo? Senão, não funciona. Então, nós temos aqui o site do R9X, tá certo? Ele sugere aqui também instalar o EEP. Eu sugiro vocês instalarem também, se vocês estiverem no Windows, se estiverem no Linux, o processo é semelhante. E a firmware que nós vamos usar é essa daqui, tá certo? R9X FR Sky. Essa daqui vocês podem usar também, não vai fazer tanta diferença. Essa daqui, ela não tem os templates pra helicóptero, tá certo? Então, só baixar esse arquivo, vocês vão ver que é arquivo de texto, então, levar o botão direito, salvar link como, salvar na desktop mesmo, tá? Então, baixei aqui a R9X. Com o EEP instalado, nós temos essa interface. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, Configure. Aqui, pro Alturnige 9XR, vocês têm que estar com M128. Alturnige 9X é M64. O gravador é USB Asp, se você for usar outro controlador, você vai ter que usar outro. Mas, no meu caso, é o USB Asp. E nós vamos vir aqui, FlashFilmware2TX. É a nossa firmware que foi baixada, R9X FR Sky. Tá certo? E manda gravar. Vale lembrar que pode dar esse tipo de problema, eu sugiro vocês fazerem o seguinte. Desligar o controle, desligar o USB Asp. Aí vocês ligam o controle novamente. E ligam o USB Asp. Pronto, ela entrou. Então, aí agora nós vamos aqui e mandamos gravar. Esse programa aqui do EEP tem sérios problemas aqui. Eu costumo preferir gravar com o AVRDUDE na mão. Então, eu vou mostrar exatamente como fazer isso. Deixa eu só desligar e ligar de novo. E repara, quando nós não mandamos gravar aqui, o primeiro funciona certinho. Eu não sei se é o EEP, se é o AVRDUDE ou se é o esquema no controle. Ele vai dar o erro aqui. Nós temos que executar esse comando aqui, tá vendo? Então, nós vamos aqui abrir um prompt de comando e digitar exatamente a mesma coisa. Tá certo? Antes de rodar ele, é importante que a gente faça aquele mesmo procedimento de desligar tudo e ligar de novo, tá? Isso eu acho que é alguma coisa que a Turnage fez no controle. Porque eu nunca tive nenhum problema pra gravar alguma VR, alguma coisa desse tipo. É só com esse controle que eu tenho. Então, eu acredito que foi alguma cagada dela na construção. E aí, como vocês podem ver, agora ele tá gravando. Tá certo? O controle vai apagar nessa hora. Ele demora um pouquinho, a firmware é um pouquinho grande. Agora ele tá confirmando se gravou tudo certinho. Isso é importante, tá? Bom, e é isso aí. Quando o seu controle ligar, você vai ver o erro de Bad Epron Alert, tá certo? Porque a R9X não tem a mesma estrutura de Epron da própria firmware que vem junto. Aperta qualquer botão, ele vai formatar a Epron, tá certo? E vai abrir a R9X. Vale lembrar que nenhum dos sticks vão funcionar nesse momento, tá certo? Então, ele vai dar erro de tudo. Além disso, ele vai dar o erro dos dois botões que nós vamos precisar alterar a posição deles, porque nós instalamos a da FR Sky. A primeira coisa que eu sugiro, eu não sei se vai dar pra enxergar direito, tá certo? Mas a primeira coisa que eu sugiro, segurar o botão aqui. Aliás, não é esse botão, é o outro. Segurar o botão pra esquerda. Vim aqui em Display, tá certo? E colocar o Backlight Inverte, tá certo? Pra pelo menos a gente poder ver o que tá escrito. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é calibrar os sticks, tá certo? Então, vocês vão vir aqui em Calibração. Apertar Menu. O que ele pede? A primeira coisa que ele pede é pra setar o Midpoint. Então, nós vamos setar o Midpoint aqui dos potenciômetros. E o acelerador também. Estando todos no meio, nós apertamos o próximo. E agora nós movemos os sticks em todas as direções, no máximo que a gente puder, tá certo? Vocês vão reparar que aqui o desenho já tá todo bonitinho. Então, aqui, tá beleza. Agora os potenciômetros. O primeiro potenciômetro tá ok. O segundo. E o terceiro, tá certo? Depois que terminou, é só apertar Cancelar. E nós vamos voltar para a tela principal com o nosso R9X. E por enquanto é só isso.